Bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo em entrevistas. Estamos ao vivo no canal 8 da DioNet, no Facebook e também no YouTube. Bom, este é o meu último programa do mês de março e, sinceramente, nós não queríamos encerrar esse mês, quando as águas também fecham o verão, sem a presença de mulheres. Mulheres, porque março é o mês delas, é o nosso mês. E, para encerrarmos este mês, nós temos aqui no nosso estúdio as arquitetas Débora Tumeleiro e Eudocir Strick. Nós vamos falar de experiências, nós vamos falar de vida, nós vamos falar de trabalho, nós vamos falar de mães, nós vamos, enfim, falar de mulheres. Bem-vindos, estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Débora, Dutti, bem-vindas. Aliás, as duas estão estreando na Conecta, né? As duas estão estreando no Entrevistas. Bom, eu disse para vocês, antes de começar o programa, que nós vamos falar do que nós somos, mulheres, encerrando o mês de março. Vamos começar pela Débora, à minha direita. Bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite. É uma honra estar aqui, na presença da Dutti, que eu admiro muito, a Sônia, também, que nós conhecemos há muitos anos, né, Sônia? Conterrâneas. E nem vamos falar em anos, né? É verdade, não vamos falar em anos. Então, nós, eu sou, meu nome é Débora Tumeleiro, eu sou arquiteta natural de Nova Bassano. Me formei há 22 anos já, pela Ritter dos Reis, e trabalho aqui em Nova Prata, já fazem alguns anos, acho que já fazem uns 15 anos, aproximadamente. Hoje, eu tenho escritório com o meu marido, Daniel Fernandes, que é técnico em edificações, ele é meu sócio também. Há alguns anos, a gente fez algumas mudanças estruturais no escritório, e optamos por ter arquitetura como negócio da nossa família. Viu? Trabalhando com o marido. Esse já é um gancho que dá pra gente desenvolver depois. Eu, Ducy, bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite. Também me senti muito lisonjada de ter sido convidada. Então, o meu nome completo é Euducy Lúcia Lazarotto String. Meu apelido é Ducy, muita gente me conhece assim, às vezes, quando eu atendo o telefone, se eu digo Ducy, pergunto se é Euducy ou vice-versa. Eu estou formada há 43 anos, pela Unicinos. E o meu início, estava comentando com as meninas há pouco, que ontem, fazendo uma reflexão de como foi meu início, eu cheguei a quatro definições que eu nunca tinha pensado antes. Primeiro, a sensação de realização, de ter me formado, numa época bem difícil, porque em 72, ir pra Porto Alegre, estudar ou sair embora, eu fiquei em São Leopoldo, era muito diferente. Agora, então, eu já peguei um gancho na fala da Débora, eu vou pegar outro gancho na fala da Euducy, que é o pioneirismo, né? Tu foste a primeira arquiteta a atuar em Nova Prata. Sim, eu e mais uma colega, mas como ela veio casada, ela veio num outro momento da vida dela, e não tinha um engenheiro, não tinha ninguém pra eu conversar, não tinha telefone DDD, eram só cartas e ele vem falar na internet. Não tinha o telefone aquele da... Que ligava pra... Telefone, pra telefone... Débora, lá no passando, demorou pra trocar, lembra? Lembro, demorou, isso aí, demorou. Então, aí, qualquer dúvida que eu tivesse, eu comento com as meninas, as estudantes de arquitetura que vêm fazer alguma entrevista comigo, que eu aprendi a rezar, porque eu não tinha com quem tirar dúvida. Nem o Najib, o engenheiro Najib, que era de Nova Prata, morava em Nova Prata, ele tinha ido assumir um trabalho em Porto Alegre quando eu me formei. Então, assim, minha vida virou, assim, a realização de ter me formado, de ter uma profissão, de ser a primeira. Ansiedade de começar sozinha, com 23 anos, numa cidade do interior, com um pouco limitado, com muitas limitações. O medo de errar e a solidão. Eu não tinha mais amigos, eu não tinha mais ninguém, o meu pai cansava de me dar a chave do carro no domingo e dizer, pode ir onde tu quiser ir, eu não tinha onde ir. Os primeiros anos foram bem difíceis, tanto no trabalho como na vida pessoal. Mas depois a gente vai engrenando e aí eu consegui estabelecer uma vida longa. Está aqui, referência, né? Bom, como eu sempre digo, o nosso programa é feito para quem está atrás das câmeras e nós já temos várias participações. A Eda Estela, a Stolfi, né? Eu do C, para ti, boa noite. A Nilsa Maria Graff, obrigada Nilsa, uma das pessoas que sempre nos acompanha. Adoro e admiro as duas, ótima escolha. Nós temos a Gertrude Guidini, também nos acompanhando. A Samanta Graff, que abriu o nosso mês da mulher, né? Duas queridas e excelentes profissionais. A Giovanna Andrigueto, que estará na próxima segunda-feira conosco aqui. Mulheres linda e que tem minha admiração. A Tanara Pastore, parabéns pela escolha das profissionais. São excelentes, um super beijo para a minha amiga Eudussi. A Ivete Maria Justi, parabéns a estas mulheres admiráveis. Muito profissionalismo. Abraços, Aida. Volta a participar e escreveu parabéns para a minha querida irmã. Débora, a Eudussi expôs o começo do trabalho dela, né? Bom, tu já disseste, né? Que nós somos conterrâneas da nossa terrinha amada, Nova Bassano. Também, uma cidade pequena, né? Naquela época, menor ainda, né? Digamos assim, que como eu conheço bem a cultura, isso não é denigrir. Pelo contrário. Aquela visão do profissional de arquitetura, quando tu voltaste, graduada. Olha, eu realmente acho que eu tive bastante sorte, quando eu comecei a trabalhar, porque eu, apesar de ser jovem, na época eu tinha 22 anos, né? 22 anos, sim. O meu pai, como ele sempre teve metalúrgica, e a cidade é muito pequena, todo mundo se conhece. Todo mundo conhece, todo mundo. É, então eu já conhecia a maioria das pessoas. Então, eu sempre fui muito bem recebida. O trabalho também, que a Dut, a Maria Helena, a B, elas eram arquitetas que já atuavam, inclusive, em Nova Bassano também. Isso já abriu caminho pra gente também. Porque a gente chegou, eu cheguei, e as pessoas já tinham uma ideia do que era ser arquiteto, sabiam, às vezes confundiam com engenheira. Mas, de certa forma, foi, acho que, um caminho bem mais simples, né, Dut? Bem mais fácil. Já estava mais desbravado. Mais desbravado. Na verdade, eu tive algumas dificuldades pra as pessoas entenderem que a arquiteta não era decoradora. Eu fui convidada... Que também não era engenheira. Também não era engenheira. Mas eu fui convidada, assim, até pra escolher a roupa de noivo. Queriam opiniões, fazer festa de criança. E eu dizia, não, eu tinha que explicar o que era, mas foi pouco tempo. Mas eu queria dizer, Sônia, que o mais importante é que eu sempre fui muito bem respeitada. Eu nunca tive problema com nenhum pedreiro. Eu não posso nomear nenhum que eu tenha tido problema. Pedreiros que eu englobo, assim, a mão de obra da construção. Ou seja, eletricista, encanador, marceneiro, capinteiro. É quase que 100% masculina, né? Eu sempre fui muito bem respeitada. Inclusive pelos clientes. Que tinham idade pra ser meus pais ou meus avós. Na época, foi muito tranquilo. Tive muita ajuda. Inclusive do seu Pelle, de Nova Baçã. Do seu Ponzoni, em termos de madeira. Do Luiz Boito, em termos de carpintaria. Enfim. Tive bons professores da mão de obra. Da prática. E nós temos também participações do YouTube. A nossa querida Glaucia Capelari. Boa noite, mulheres poderosas. Beijos, Débora, querida. Débora, nós vamos focar, né? Como nós conversamos antes do programa começar. A questão profissional, mas também a questão pessoal. Pois somos mulheres. Falaste que trabalha com o teu marido. Isso mesmo. Como conciliar isso e também a educação do filho de vocês? A criação, desculpa, não a educação. Sabe, Sônia, que a gente tem um relacionamento já de muitos anos. Eu e o Daniel nos conhecemos quando eu estava fazendo a faculdade de arquitetura ainda. Eu tinha 18 para 19 anos. Nós começamos a namorar. E desde então, a gente permanece junto até hoje. Graças a Deus, o Daniel é uma pessoa maravilhosa, porque eu tenho muito respeito. Nós passamos por muita coisa juntos. A gente demorou para ter o Felipe, ele tem 9 anos. Por opção, porque eu sempre quis. Na verdade, eu amo a minha profissão. E sempre foi uma escolha de vida. Eu sempre privilegiei a minha profissão. Então, durante os primeiros anos de relacionamento, eu fiz escolhas. Por isso que eu decidi voltar para cá. Porque eu achei que profissionalmente, para mim, era mais fácil. Do que Porto Alegre, onde ninguém me conhecia. Aqui eu poderia ter contato. As pessoas já tinham uma referência de mim. Eu poderia desenvolver um trabalho em várias áreas, que é o que eu gosto de trabalhar. Eu não gosto de um nicho específico na arquitetura. E lá, normalmente, a gente tem que se especializar numa área. Então, optei por vir. Nós ficamos durante muitos anos nessas idas e vindas. Até que o Dani veio para cá. Ele abriu uma loja, que ele tinha Anjo da Terra durante muitos anos. E aí, a gente foi... Chegou num ponto que o escritório foi tomando uma proporção. E a gente sempre teve essa vontade, na verdade, de investir mais nele. E eu precisava de alguém que me ajudasse, tanto na parte administrativa, quanto ajudasse na parte de obra também. E aí, nós começamos a conversar e vimos, olha, por que a gente não faz isso? Foi uma decisão que talvez pudesse ter sido tomada antes. Mas ela sempre veio no momento certo. E eu estou muito feliz com o resultado. Acho que a gente tem bastante coisa ainda para crescer, para desenvolver. E a gente tem uma parceria também com outros colaboradores que... A gente trabalha muito online, na verdade. Antes da pandemia, a gente já tinha estruturado o escritório dessa forma. E temos conseguido conciliar, eu acho que de uma forma bem positiva. É difícil, às vezes, separar o pessoal do profissional. Mas a gente tenta levar com leveza. Sim. Sabe? Eu acho... Em algum momento, as coisas se confundem, né? Mas se confundem, porque a gente está trabalhando em casa, né? Desde o ano passado, né? O Felipe está em casa fazendo aula online. Então... Mas eu quero te dizer que não é... A gente não vê de uma forma... Não é um peso. As coisas, às vezes, viram uma tremenda confusão. Mas a gente consegue administrar e tentar fazer com que isso não seja um problema, na verdade, né? A gente tenta levar... Eu acho que até agora, pelo menos, a gente tem conseguido levar de uma forma bem positiva. E que tem nos ajudado bastante, sabe? Tem tirado um peso muito grande, sabe? É bom ter uma pessoa que eu possa falar tudo o que eu preciso. Que entenda a minha profissão, né? É do tipo que é complicado. Às vezes, a gente passa muitas horas num projeto. Final de semana, tem que trabalhar também. E não é... A gente faz porque gosta e porque é necessário também. Mas isso não é um peso. É uma escolha. É difícil passar pela arquitetura sem esse lado. É difícil trabalhar em horário comercial, né? É difícil alguém entender a nossa profissão, né? E é difícil alguém entender. É porque tem quem chega no final de semana, né? É que eu já fiz muito isso. Hoje eu já estou em outra fase, né? É difícil eu levar trabalho. Eu estou também trabalhando em casa. Mas eu estou muito bem apoiada pela Júlia, no escritório. Júlia Cavalieri, que se formou há pouco tempo, mas está comigo há uns três anos. E agora tem mais a Eduarda Polezelo, que começou como estagiária. Então, a gente... Eu estou conseguindo de casa com elas, com esse apoio delas, está dando certo. É, tem que se adaptar, né? É. E nós continuamos com várias participações. Do YouTube vem a Lilian Tumeleiro. Boa noite. Que orgulho da minha mana. Amo. A Fernanda String, orgulho da minha mames linda e competitíssima. A Anne Tonin, agora me ajuda no sobrenome da Anne. Rauchel. Dutti Referência. A Eunice Estela... Sabe de onde ela está escrevendo? Dos Estados... Ela está nos Estados Unidos? Ela estuda na Escócia. Eu não sei se agora ela está nos Estados Unidos. Ó, estamos internacionais, pessoas. A Eunice Estela, parabéns pela escolha das profissionais. Admiro demais minha irmã, tanto no pessoal e o profissional. O programa está excelente. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham. Eu volto para o Facebook e aqui também nós temos vários comentários. A Beatriz Romanzini, olá colegas. Parabéns pelas profissionais que são e acima de tudo super mulheres. André Fernandes Menon. André. André. Débora Maravilhosa, arquiteta e ser humano, admirável e super competente. Um abraço afetuoso de lei, André. A Vera, um abraço para a Dona Vera, uma pessoa que faz tempo que eu não vejo e que eu admiro muito também. Parabéns, Dute e Débora, duas excelentes profissionais. A Lucila Milam, boa noite, mulheres. Dute, ótima, profissional. E a Tere Cúnico, ótimo programa. Mas eu vi que a Lisiane, a nossa conterrânea também, também tinha comentado. E infelizmente o comentário subiu, né, porque eu tô assim, eu preciso explicar. Eu acompanho em tempo real no Facebook e o Johnny acompanha pra nós em tempo real no YouTube, né. Mas um abraço pra Lisiane também, que ela está nos assistindo. Bom, nós falamos da, de estudar fora, as duas fizeram isso, né. As duas voltaram pra Terra, né. A Dute e Nova Prata, a Débora, pra Nova Bassana. Essa opção, Dute, no teu caso, foi tão profissional quanto o pessoal? Foi mais profissional, mas, na verdade, eu não me imaginava voltando. Quando eu fui pra faculdade, eu achava que eu ia ficar lá e tal. Surgiu uma oportunidade, eu acabei voltando. E aí eu fui me envolvendo com a profissão. Depois também conheci o meu marido, o Pedrinho. E aí, então, nunca mais saí daqui, né. Aí tive meus filhos, todos, os dois. Que hoje, a Fernanda mora em Porto Alegre. E o Marco voltou pra cá com uma linda netinha, que é a minha paixão. A Fernanda também tem o Antônio, que eu tô louca pra fazer as vacinas pra poder ir pra lá. E essa vida que a gente tá levando com a pandemia, que mudou bastante. Mas quando melhorar, não sei quando, eu pretendo passar mais tempo com eles. E nós temos, novamente, do YouTube, o comentário da Maria Leonor Lazzarotto. Parabéns pelo programa, pela escolha das arquitetas e pela vivência dessas mulheres guerreiras e bem-sucedidas. E, no Facebook, a Geniva Alpato Justi nos avisa que está assistindo. A Elisabeth Fracasso também. A Eduarda Polezelo Dutti. É uma alegria enorme poder trabalhar e aprender contigo. A Maria Luíza Tumeleiro. Um abraço a essas mulheres maravilhosas. Especialmente a minha filha Débora. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial, mas antes eu vou agradecer um dos nossos apoiadores. Quer dizer, a loja Zip, que me veste em todos os programas. Além da Zip, o meu agradecimento especial também a Espanhol Materiais de Construção. Nós vamos para um breve intervalo, mas já voltamos. O sonho, a revitalização, precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais de Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais de Construção. Sofisticação, glamour e muita beleza. Você encontra na Brilho da Lua. Seus acessórios e calçados fazem seu look brilhar. Estamos esperando você. Brilho da Lua. Hello. Bonjour. Olá. Como é gostoso e importante ter essa vivência. Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças. Esteja pronto para brilhar. Prime Language, há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso. Superar este momento em que o mundo une esforços pelo bem de todos. Em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor. Em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Frassomodontologia. Especialista em próteses dentárias, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frassomodontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Música, convidados e bom humor. BNight, toda quinta na Conecta Mais. Seu público-alvo. Lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público. Anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Música, convidados e bom humor. No canal 8 da Dilnet, no Facebook e no YouTube. E é do YouTube que vem mais um comentário. E é da Karina Astofoli, que orgulho desta minha tia. E no Facebook também nós continuamos com várias participações. Entre elas, a Jussara Reis de Oliveira, a nossa querida Jussara, que sempre nos acompanha. Muito obrigada. Parabéns pela escolha das entrevistadas. Excelente profissionais, lindas por dentro e por fora. Juntamente com o apresentador. Obrigada, Jussara. Me viu? Também. A Karina Efrose. Parabéns, Debbie e Dutti. Admiro muito vocês. E a Júlia Panissão Cavalleri. Excelente profissionais. Parabéns em ter eu doci como minha colega. Débora, analisando esses teus 20, 22, 23 anos de carreira, como é que tu vê a arquitetura nesse tempo? O que mudou? O que ficou melhor? O que ficou menos bom, digamos assim? Como é que tu avalia isso? Olha, Sônia, eu acho que a base da arquitetura, para mim, pelo menos, é sempre o indivíduo. É o ser humano. E eu acho que isso nunca vai mudar. Eu acho que a gente aprende isso na faculdade de arquitetura e a gente, com o passar do tempo, só vê a importância disso. De como tu precisa projetar para a pessoa, para o usuário. E isso é muito legal, porque acaba, nós estávamos comentando antes, de como se dão as relações, né? No dia a dia, como tudo vai se alterando, se modificando. Só que eu acho que essa base que nós temos, essa capacidade que a gente aprende a desenvolver, de se colocar no lugar do outro, de ver os problemas sob outras perspectivas, isso é fundamental não só para a arquitetura, mas é para a vida também. Então, eu acho que ao longo desse tempo, desenvolver essa capacidade, aprimorar esses sentidos, eu acho que foi, para mim, o maior ganho. E eu fico muito feliz. Às vezes, isso me deixa triste também, porque não tem como tu ficar completamente feliz se tu vê as dificuldades pelas quais as pessoas estão passando e tu vê realidades que tu não pode mudar. Mas, ao mesmo tempo, como um resolvedor de problemas, que eu acho que o arquiteto é antes de tudo isso, ele aprende a ser um resolvedor de problemas, tu coloca o teu serviço à disposição do cliente que vai te contratar para fazer um quarto, que seja para fazer uma casa, para fazer uma empresa. Que é a vida, que é uma parte da vida das pessoas. Às vezes, uma pequena reforma. Que é a vida cotidiana, né? E, às vezes, nesses pequenos detalhes que marcam a vida da gente. Exatamente isso. E aí, tu consegue interpretar esse sonho e realizar e tornar a vida da pessoa melhor. Eu acho que isso é a maior realização. E eu acho que isso é um ganho para a gente, é uma experiência muito gratificante para todos os arquitetos. E que não tem nada a ver com aquele glamour que, às vezes, a gente vê em Instagram e tal, aquela coisa toda. Mas eu acho que é a vida real e que, para mim, é o maior aprendizado. E eu acho que, cada vez mais, as coisas vão... Tem um lado que conduz para a ostentação, que conduz todo para uma questão só visual. Mas, por outro lado, as pessoas, cada vez mais, estão buscando esse conforto. Eu sempre segui muito essa linha da funcionalidade. A Sônia me conhece, o tempo. Aliás, abrindo um parênteses, né? A Duide fez todo o meu apartamento. Agora, se eu perguntar a parte que mais me tocou, as prateleiras para mim colocar as flores na sacada. São as coisas pequenas. Eu lembro quando tu e o Marcelo projetaram o Caldas, né? Claro, são pessoas que a gente convive e que, de certa forma, acompanham o trabalho. Às vezes, não é a grandiosidade da obra, né? Não, não. E sim aquele detalhe, como a Débora comentou. E, às vezes, eu já tive... Hoje, por exemplo, a minha especialidade é arquitetura hospitalar. Então, eu tenho um foco grande na parte hospitalar. Mas, também, continuo na clínica geral. Reformas, ampliações, essas coisas todas. Mas, teve uma cena e um fato que marcou muito a minha vida. E eu conto isso para as meninas, que já teve algumas que vieram me entrevistar. Que um senhor do interior veio me procurar há anos atrás para fazer uma casa aqui na cidade. Aqui em Nova Praia. E foi muito difícil eu convencê-lo a fazer o banheiro dentro de casa. Ele queria lá fora, como era no interior. Então, até que um dia eu insisti para ele trazer a esposa dele. Porque isso é uma coisa que eu sempre peço. Eu quero a mulher junto. E quem vai utilizar a casa é a mulher. Quem vai, depois, não gostar ou reclamar é a mulher. Lá em casa é meio controverso isso, mas tudo bem. Então, aí, de tanto insistir, ele trouxe. E eu tinha convencido ele de fazer uma lavanderia do lado da cozinha. Quando eu acabei de explicar, ela começou a chorar. Corria as lágrimas. E eu olhei para ela, o que houve? Ela disse, minha filha, eu sempre... E nos meus sonhos, eu pensava de um dia ter um banheiro dentro de casa. Mas eu nunca cheguei a sonhar de ter um tanque dentro de casa. Porque eu sempre lavei num riozinho perto. Então, é a cena que marcou a minha vida. Muito mais do que muito. Já fiz obras de todas as metragens, de todos os tamanhos, prédios e tal. Mas essa ficou gravada. Às vezes, é o que parece pouco para quem olha de fora, né? Com certeza. E é grande para quem realmente vive isso, né, Débora? E é difícil porque as pessoas, elas cada vez, elas se veem menos e são vistas menos dessa forma, né? Sim. E eu acho que a gente conseguir perceber, perceber isso é o sucesso do projeto, é o objetivo final. O que realmente faz a diferença na vida das pessoas, né? E para cada pessoa existe um conceito do que faz a diferença. Falando nisso, épocas de pandemia, nós comentamos que todos estamos praticamente trabalhando muito mais em casa do que fora dela, né? Na opinião de vocês agora, de ambas, vocês acham que essa coisa de viver mais a nossa casa... Casa é um geral de residência, tá? Pode ser um apartamento, pode ser um sítio, pode ser o que for. Dê um olhar diferente de nós mesmos sobre o nosso ambiente. Com certeza. Todos. Eu não sei o teu escritório, mas eu achei o ano passado. A minha preocupação era como que ia se comportar o mercado de trabalho. E essa visão das pessoas do interior da sua casa e querer melhorar, nos deu muitos trabalhos. As pessoas começaram a ver coisas que antes elas não viam, porque elas não tinham tempo de ver, né? E querer coisas para ficar mais aconchegados com a família em casa. Para isso, foi bom. Foi bom, né? Ambientes também, né? Todo mundo já comentou isso. A mídia toda já falou muito dos home offices, né? Sim. Que acabaram, no início foram improvisados, mas as pessoas cansam. A Débora Lancro continua improvisada. É. Mas é melhor se tu tem uma luz adequada, né? Se tu tem um lugar... Depende também do perfil de cada pessoa. De cada profissional, né? O meu é improvisado. O nosso está na mesa de jantar. Mas a gente consegue funcionar bem assim, direitinho. Mas tem gente que não consegue, que precisa ter uma rotina, né? E aí o ambiente ajuda nisso também. E para isso que nós fomos procurados e continuamos sendo, né, Débora? As plantas, né? Que tu falaste. As plantas. Eu acho que é outro ponto que foi fundamental, né? Eu percebi, por isso que eu toquei no assunto com vocês, porque a gente acaba levando a própria experiência para aquilo que faz, né, Débora? Eu me voltei muito mais. Não que eu não tivesse antes, mas bem menos. Mas eu vou para a Baçano buscar terra, já que nós falamos de Baçano, né? Não tem como não falar. Não tem como não falar. Olha. Eu planto. Eu já reclamei. Já está reclamando que nós estamos falando muito de Baçano. Eu prometo que eu não falo mais de Baçano. E nós continuamos com muitas participações e, desde já, eu agradeço, em nome de toda a equipe Conecta, das nossas queridas convidadas do YouTube, vem a Cristina Rangel Forneck. Parabéns pelas ideias, pelo programa e por trazer mulheres tão inteligentes para a entrevista. E ela também parabeniza a Dutti. Sabemos de todo o seu empenho e profissionalismo. E eu vou, aliás, eu adoro pegar os ganchos das pessoas que participam do nosso programa, seja através do YouTube, seja através do Facebook. Essa foi a ideia. Trazer um pouco de leveza para a nossa vida, pois todos estamos em momentos conturbados. Então, começando a semana dessa forma, com essas duas mulheres maravilhosas, falando sobre coisas boas, né? Porque, afinal, a arquitetura lembra aquilo que nós vivemos. A nossa palavra já diz, arquitetando a vida, né? A Débora pode arquitetar a minha vida. Eu não vou arquitetar a vida de Eudici, porque não vai dar certo, né? Mas a Eudici pode arquitetar a vida de outra pessoa enquanto ambiente. E isso nos fazer muito bem. A Débora também falou da questão da ostentação, né? Que é uma parte. Na tua vivência, Eudici, na tua experiência, nós realmente estamos indo para uma coisa mais minimalista, mais minha do que tendência? O minha, que eu digo, é o geral, né? É. Essa volta para o interior da casa fez as pessoas repensarem. A ostentação, eu sempre tive muita dificuldade de fazer coisas que não tinham função. Então, muitas vezes, sempre tem cliente que vem com uma revista, ouve uma novela, uma porta de um hotel, coisa assim, que não tinha nada a ver. Hoje já não tem mais isso. As pessoas querem o aconchego, querem a funcionalidade, claro, com o lado, né? De beleza, de harmonia, mas eu acho que está mais centrada, sabe? As obras estão mais centradas para mim. Eu acho que, às vezes, também depende muito da personalidade. Se a pessoa é extravagante, em algum momento, eu acho que tu tem que deixar também transparecer isso no ambiente, né? Ah, não, com certeza. A gente sempre tem que respeitar, né, Duti, nesse sentido. Mas eu também concordo, que é o que nós havíamos falado antes, independente do que seja, eu acho que as pessoas querem a casa bastante para si, para mostrar a sua personalidade. Nesse sentido, eu acho a preocupação maior, né? Eu acho que uma das coisas que eu sempre privilegiei foi exatamente ouvir o cliente e, como tu diz, e a gente já conversou sobre isso, fazer o que eles gostam, né? Porque a casa não sou eu que vou morar. Mas que a gente sempre procura melhorar um pouquinho, e isso é muito bom, né? E nós temos agora no Facebook a participação do Ivan Lazzarotto, Duti, a vida toda seu fã. A Simônica Valeri, parabéns a essas profissionais maravilhosas pela competência e profissionalismo. A Gisele Caletti também está nos vendo. O Rafael Reginato, parabéns pelo programa e parabéns pela escolha dessas duas ótimas profissionais, em especial minha cunhada Débora, ela é top. A Cláudia Agostini, duas arquitetas top, parabéns pela escolha destas profissionais. Bom, eu agradeço agora também a mais dois patrocinadores do nosso programa, a Fração Odontologia e a Unimed Vale das Antas. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. O sonho, a revitalização, precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço, um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Superar este momento. Em que o mundo une esforços pelo bem de todos. Em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor. Em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Sofisticação, glamour e muita beleza. Você encontra na Brilho da Lua. Seus acessórios e calçados fazem seu look brilhar. Estamos esperando você. Brilho da Lua. Brilho da Lua. Brilho da Lua. Olá. Tchau. Como é gostoso e importante ter essa vivência. Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças. Esteja pronto para brilhar. Prime Language. Há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Pessoal, no próximo programa Mulheres, do dia 31 de março, estaremos recebendo duas venezuelanas, Maria Eugênia e Nélida. Abordando o tema, como recomeçar a vida em um outro país. Nos aguardem e nos acompanhem. E estamos de volta e estamos ao vivo. Portanto, vocês podem participar. A Conecta está com vocês, ao vivo, no canal 8 da Dilnet, no Facebook e no YouTube. E é do YouTube que vem mais um comentário. A Ledi, Giacom Martini, Débora, ótima profissional e uma maravilhosa pessoa. Duas grandes figuras da arquitetura. Parabéns ao programa pela escolha. Luti, nós começamos outro bloco com a Débora, agora é contigo. Quando tu começaste a vida profissional, a atuação profissional aqui em Nova Prata, tu tivesse alguma referência na área da arquitetura? Na verdade, eu trabalhei cinco anos com o Ivo Nedef, que é o tio do Marcelo. Então, tu vem com as referências, claro. E na época, ele já atuava em Nova Prata. E então, eu já vim com essa referência de ter trabalhado com o Ivo. Mas tinha também como referência, não de trabalho, mas que o Idenor Bucos, que foi o arquiteto que fez a casa do Dr. Asdrubal, que é irmão da Edna, do Pedro Frey. E o Idenor foi um mestre para mim também. Então, eu tive duas grandes referências, o Idenor e o Ivo Nedef. E com o Ivo eu aprendi a trabalhar, por isso que eu consegui vir em termos de prática, porque ele até me entregava obras para vir para cá e vistoriar, passar as obras. Então, eu já tinha um pouquinho de experiência, sim, nesse aspecto. Débora, e tu viesse com alguma referência profissional? Olha, eu sempre admirei muito os meus professores da faculdade, em especial o Júlio Ramos Colares, que foi meu orientador. E com ele, a gente aprendeu a valorizar muito os materiais locais, a poder enxergar o terreno, as visuais, a insolação. Então, o espírito do lugar. Eu acho que isso é, junto com o respeito ao indivíduo, para quem a gente está projetando, o cuidado com o local onde a gente vai inserir a obra, com todo o entorno, eu acho que foi a grande lição, assim, para mim, que eu aprendi durante a faculdade. E admiro um monte o trabalho do Júlio, e ele me influenciou bastante no início, sabe? E levo isso, e lembro de muitas frases, muitas coisas, assim, que eu levo até hoje, apesar de todo esse tempo, assim. Ele é um arquiteto que continua dando aula, mas ele tem várias obras construídas, é gaúcho, e admiro bastante o trabalho dele. E nós continuamos com participações. A Beatriz Romanzini, excelente entrevista, gurias, parabéns à Sônia pelo programa. A Nilva Coupa, nossa querida Nilva, que também, junto com a Samanta, começou o nosso mês da mulher no Entrevistas. Boa noite, mulheres sábias, todo dia é dia de aprender, em especial nas segundas-feiras, sempre se aprende um pouco mais. Parabéns, Sônia, pela escolha das entrevistadas desta noite, elas demonstram categoria no que fazem. Muito obrigada, Nilva, assim como foi um aprendizado tê-la aqui no Entrevistas. Duti, uma obra que tu gostarias de ter projetado? Pode ser mundial, pode ser uma obra... Na verdade, Sônia, quando eu me formei, três anos depois eu comecei a trabalhar na prefeitura. Como autônoma, não era funcionária, eu trabalhei três anos na aprovação de projetos e na aplicação do primeiro plano diretor. E desde aquela época, eu tive muita vontade e nunca tive tempo para isso, porque aí eu tive meus filhos, eu tinha meio escritório, eu nem sei como é que eu conseguia. Mas eu gostaria de ter... A Débora falou há pouco de ocupar os materiais da região. Eu adoro basalto, eu gosto muito de usar basalto. Mas eu queria muito ter descoberto, ter conseguido ter tempo de pesquisa para conseguir algum material ou fazer alguma coisa em termos de construção popular. Porque na época foi plantada a vila, que era o Promorar. E eu acompanhei o João Carlos Schmidt, que era prefeito na época, para fazer isso. Então, eu vivenciei essa parte na pesquisa em Porto Alegre e tal. E eu tinha muita vontade de fazer umas casinhas populares assim, com aquele dinheiro, mas tem um material diferenciado que pudesse vir da nossa região e pudesse ser aquela descoberta. Até hoje, quando eu leio alguma reportagem de grandes arquitetos que descobriram uma liga tal de tal material, eu fico pensando como eu gostaria de ter feito alguma coisa. Mas eu iria para a parte popular. Não é, vamos dizer assim, não é que eu não quisesse fazer uma grande obra, mas isso sempre me fascinou, a vontade de descobrir alguma coisa. O lado da pesquisa. O lado da pesquisa para o lado popular, sabe? Pela grande deficiência que tem habitacional, principalmente no nosso Brasil. Então, era uma coisa que eu gostaria de ter feito. Débora? Olha, é uma pergunta difícil. Eu acho que também a arquitetura residencial, apesar da gente exercitar isso com bastante frequência, acho que tu também é a área que tu mais trabalha. Fora os hospitais, né? É verdade. Tem um trabalho bem direcionado para a arquitetura hospitalar. Eu gosto também muito da arquitetura residencial. E eu acho que também é um terreno para se explorar bastante. Eu acho que, como as pessoas moram de forma diferente, que volta no que nós falávamos no começo, eu acho que é difícil a gente esgotar o assunto, sabe? E eu ainda acho que eu quero projetar mais nessa parte. Mais na parte residencial mesmo. É uma coisa que me fascina bastante. O posto de uma casa, sabe? Que pudesse ser desenvolvido a ponto de suprir muita necessidade da construção popular. Não que eu não queira fazer uma casa de 1.500 metros quadrados, com móveis comprados na Itália, seja lá o que for. Não. Mas me fascina esse lado aí. Me fascina. Não, agora eu já estou numa fase que eu estou correndo quanto tempo. Mas sabe, agora que tu falaste uma coisa, então vou complementar a minha resposta a partir da tua, que eu achei bem interessante. Eu acho que é bem legal, assim, quando a gente consegue projetar e pegar de cabo a rabo, né? Desde a parte do início, quando tu começa a implantação, tu faz todo o projeto residencial, detalhamento de imobiliário, mas aí uma coisa mais personalizada, utilizando os materiais locais. Eu acho que, na verdade, acabei de descobrir que o meu sonho seria esse, um projeto mais autoral, utilizando materiais locais, uma coisa bem despojada, mas contemporânea. Tu falou, eu lembrei agora, quando eu fui chamada, também recém-formada, eu fui corajosa. Hoje eu vejo que eu fui muito corajosa para fazer a ABB. Só que eles tinham um projeto padrão, e onde eles queriam só que eu executasse a obra. E chegamos lá no terreno, tinha um desnível enorme, e eu fiquei escandalizada. Eles iam ter que aterrar tudo, porque era um projeto padrão vindo de Brasília plano. Um terreno plano. É, e esquecem que... Que nós moramos numa serra. E eu fiz uma proposta, nem sei como é que eu fiz isso com 20 e poucos anos, de um contrato de risco. Eu faria o projeto aproveitando os desníveis, e ele, se Brasília não aceitasse para mandar verba, eu não cobraria. E aí eu acabei fazendo, foi para Brasília, foi super aprovado, saiu na revista da ABB, porque eu aproveitei o desnível para fazer a churrasquera em barra. Isso aí é um bebê até hoje, né? E um lugar lindíssimo. Nós temos também a participação da Vanessa Scalco, parabéns, colegas, excelentes profissionais, beijo especial para a Dutti, uma inspiração. A Vera Cristianetti, arquitetura, uma arte. Parabéns pelos conteúdos e pela escolha dos participantes. Sempre um aprendizado, Sônia. Que bom, Vera. E eu, com certeza, sou também privilegiada, porque eu sempre aprendo com os convidados do Entrevistas. Agora eu vou fazer uma perguntinha bem clichê, né? O que está em alta na arquitetura? Olha, eu acho que a valorização da natureza. As pessoas estão buscando, voltando até em cima do que a gente comentou aqui, até pela experiência que tu colocas também, que a gente percebe, é que cada vez mais eu percebo uma busca pelos elementos naturais, as pessoas querem trazer, tem o design biofílico, né? Que já não é mais tendência, é hoje cada vez mais incorporado aos projetos, de trazer o ambiente natural para dentro das edificações. A gente tem um exemplo da Prisma, que é um projeto que a gente trabalhou com aqueles vasos suspensos, né? Aquelas latas de tinta, né? Então, eu acho que essa é uma tendência bem grande. Agora está vindo bastante a palha, os tons mais neutros, mais beiges, né? Que quase que estão se sobrepondo um pouco ao industrial. Eu acho que é uma tendência que vem bastante, assim, forte agora, né? Não gosto de trabalhar muito também com tendências, porém, eu acho que é interessante da gente observar. Sim, por isso que eu falei que a pergunta era clichê, né? Porque nós falamos o programa inteiro, que é observado o persona, né? A pessoa e os seus gostos. Duti, para ti. E exatamente, complementando o que a Débora falou, que, assim, além dos produtos, dos materiais mais naturais e as cores também mais suaves e tal, eu aconchego. Eu acho, assim, que o que as pessoas estão pedindo das últimas obras é aquela coisa assim, ah, eu quero reunir a família. Eu quero poder ter a família ao meu redor. Eu quero espaço para reunir a família. E quer dizer, isso pode ser numa imensa mesa de jantar, ou pode ser em várias almofadas espalhadas pelo chão, né? O que importa é o bem-estar. E sabe o que eu vi também, esses dias, eu estava vendo, achei bem interessante também, as empresas de revestimento e de cerâmica estão investindo alto em design e desenvolvimento de produtos que sejam fáceis de limpar, por causa da... de higienizar, em função da pandemia. Então, são transformações que vão acontecendo, né? Ah, sim. Que refletem na indústria também, né? Mas eu sempre me preocupei com o fácil de limpar, por como dona de casa. É, no meu caso, eu era de primeira coisa que eu ia pensar. É a pergunta que sempre acontece, né? É, mas eu já tive. É sempre práctico. Teve a fase das novelas, Piso Branco. As novelas das revistas, só tinha Piso Branco. Ah, isso. De ver na TV e dizer, ah, eu quero, parecido com aquilo. Aí, uma cliente me pediu um dia, eu disse, olha, fulana, tu vai te arrepender depois. Ela disse, não, quem limpa sou eu. Passou um ano, dois. Não, eu te arrependeu. O que eu posso fazer? Então, é casa pra viver, né? É, agora é casa pra viver, exatamente. E é tão bom que seja assim, né? Bom, ainda mais nessa época. E a Maria Luísa Tumeleiro, que é a mãe da Débora, comentou o seguinte, sobre o que a Dutti falou, lembro da ABB. E a Valesca... Astolfi. Astolfi, parabéns. E do YouTube, nós temos o Marco String, parabéns, as duas, pelo profissionalismo. Quem será? Não sei, não conheço. Meu filho amado. A filha já falou. Infelizmente, nós estamos chegando ao final desse programa realmente gostoso. Leve, né? Com duas mulheres maravilhosas, não só porque são mulheres, mas porque são pessoas maravilhosas. Então, eu vou dar uns minutinhos pra ela, aliás, um minutinho, um minutinho e meio, né? Pra ela se despedir. Dutti. Nós começamos com ela. Débora nem doeu, né? Ai, nós duas estreando a entrevista, estávamos muito preocupadas. Eu fiquei muito feliz de estar aqui contigo também, Débora. Também aprendi coisas hoje. A gente tá sempre aprendendo a vida essa, né? E estamos sempre às ordens pra quando precisarem da gente, né, Débora? Isso mesmo. E obrigado por terem convidado, por compartilhar comigo. Muito obrigada. Foi uma oportunidade muito bacana. Fiquei feliz de ter aceito também. A gente tem que se desafiar, né, Dutti? É isso mesmo. Dá um friozinho na barriga. É mais fácil do que fazer um projeto. É, com certeza. É verdade. Foi um prazer. Muito obrigada, tá, Sônia? Muito obrigada, pessoal, também. Obrigada, Dutti. E a equipe Conecta agradece a Euducia e a Débora pela presença. A vocês todos que nos acompanharam e que ainda poderão nos ver. A mais um patrocinador deste programa, a loja Brilho da Lua. Eu, em nome da nossa equipe, desejo a todos vocês uma excelente semana. Uma feliz Páscoa, sabendo que precisamos todos continuar nos cuidando. Eu volto na próxima segunda-feira, às 21 horas. Até lá. E aí Música